A CIDADE NO BRASIL 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 E, de novo, isso tem tudo a ver com a idade que eles estão vivendo, onde eles começam a ter tanta consciência de si mesmos e dos defeitos dos outros. Então, comecei uma brincadeira com eles de marchar na sala. Manda devagar, tá, Léo? Léo, tá muito pra frente, já pode entrar aqui, porque hoje tem aquele negócio, né? Manda devagar, 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 né? Vamos lá. Vamos lá. E eles gostaram muito isso de ter que ter forma, ter que ter disciplina, de ser aquilo e pronto. E aí isso rendeu para a confecção de uns escudos de papel mesmo, alguns elmos de papel mesmo. E aí eles... E eles mesmos que trabalharam para fazer esses... Sim, eles que fizeram tudo, tudo. Foi todo um trabalho deles que durou mais de dois meses e aos poucos nós fomos numa crescente com a marcha. Porque também conseguir com que todos marchem no mesmo ritmo não é tão simples assim. Cada um tem o seu próprio. Cada um tem o próprio, é. Então foi um processo interessante e exige bastante concentração. E nessa... E aí? E aí?